Música Meu nome é Gerson Foster, eu sou engenheiro mecânico aqui do parque. Hoje a gente está no primeiro dia de instalação do Mastro da Bandeira, que ficará no topo da Big Tower. Então a gente está nessa fase de preparação de toda a suportação da estrutura que ficará lá em cima. Uma estrutura que tem pouco mais de uma tonelada, 15 metros de altura. O guindaste chegou agora às 6 horas da manhã. A gente está preparando toda a infraestrutura aqui para a instalação e imobilização do equipamento. Música O equipamento que fará o instamento da estrutura é um guindaste. É de 240 toneladas, com capacidade de instamento de 108 metros. Então essa estrutura ficará posicionada a mais de 100 metros do nível do solo. A estrutura foi projetada pelo próprio fabricante, que é a Itamin. Então ela foi importada da Suíça e ela foi despachada através de transporte marítimo até aqui o parque Beto Carreiro. Tem uma equipe lá em cima já fazendo a montagem da suportação, a finalização dos preparativos para o instamento da estrutura. Logo mais a gente vai fazer o instamento dessa estrutura e posicionamento em cima da BigTower. Já está posicionando ele. Na sequência a gente já vai fazer o instamento da estrutura. Os mecânicos já estão fazendo a limpeza do local aqui. Para receber ele. E na sequência já fazer a fixação. Hoje dia 8 de março a gente finaliza com êxito a instalação do mártir da bandeira aqui na BigTower. Foi uma operação intensa, demandou muito esforço de toda a equipe. Porém, com muito esforço e dedicação, a gente conseguiu finalizar com êxito essa operação. Foi uma operação muito gratificante para todos nós, pelo motivo de hastear a nossa bandeira do Brasil no ponto mais alto da maior torre da América Latina. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri